Bruna ouve conversa de Cesar sobre Dispara, você é um merda. Bruna Grifal discutiu com Cesar Bleck após escutar o brother falando de Larissa em um papo com Domitila. Na cozinha da Axepa, no BBB 23, Globo. O brother estava falando que Larissa foi instruída pela assessoria ao retornar ao reality. Quando Bruna saiu do quarto fundo do mar gritando com o enfermeiro. Bruna Grifal, você falou um monte de besteira dela. Você falou do corpo dela. A Domitila falou um monte de besteira. Quando você sair daqui você vai ver um monte de vídeo seu falando merda. Cesar, eu estou expressando a minha opinião. Bruna Grifal, você só fala merda. Você é um invejoso. Bruna saiu, retornou para o quarto fundo do mar e Cesar continuou falando com Domitila. Que questionou se ele ficaria calado diante da situação. Cesar, que disputa o paredão ao lado de Amanda e Aline Wirley. Afirmou que não iria discutir com a sister. Cesar, você acha que eu vou ficar gritando? Não, Domi, a minha opinião o Brasil está vendo. E eu mantenho a minha opinião, não vou mudar. Elas ouvindo ou não atrás da porta. Amanhã é o meu julgamento. Se eu tiver muito errado, amanhã a minha conta chega. Bruna voltou novamente para a cozinha, criticou as falas de Cesar e reclamou com Domitila. Você não tem vergonha, não? Porque você não assume seus erros e diz que errou? Se olha no espelho e diz que fez merda. Para de querer se cobrir pelos outros. Se a Larissa voltou, foi porque o Brasil quis que ela voltasse. Você é invejoso, invejoso. Assume os seus erros. Vira homem. Bruna Grifal. E você, Domitila, está dando palco para isso? A Larissa trazendo tudo para você. Você pedindo perdão. Vocês se resolveram e você achar que a Larissa veio usar isso para ganhar o prêmio? Chamaram ela de piranha, cachorra. Vírgula questionou Bruna. Domitila, que era a resposta, Bruna. Bruna Grifal. Se ela fosse inteligente, ela deixava isso passar. Se ela sabia que a Domitila estava forte lá fora. Para que comprar briga? Você quer que a gente use a palavra? Sim, você está sendo machista. Machista. Seu moleque. Com a gritaria, Aline Wirley, Amanda e Larissa saíram do quarto fundo do mar para entender a situação. As sisters apoiaram a aliada. Aline Wirley, sim, machista. Cesar, você me respeite. Me respeite que eu não sou moleque. Aline, ou o quê? Amanda, respeite as mulheres. Domitila pediu para que Cesar sentasse e se acalmasse enquanto as sisters criticavam o brother. Cesar, vocês gritam, apontam o dedo na minha cara e eu tenho que ouvir calado. Bruna Grifal, moleque. Moleque. Não respeita por nenhuma. A menina tá aqui mal pra caramba e você falando merda. Amanda e Aline pediram para a amiga se acalmar e a levaram para o quarto fundo do mar. Cesar também se acalmou ao lado de Domitila. Na sequência, Domitila pediu para conversar com Bruna sobre a situação.